O Pai de Arouche é campeonato, início de Santa Contícia, a todo, chamo-me falando a tudo, modalidade quase, e termina agora, dias de campeonato feminino de Andebol, e teve um campeão que fica na Norte. Exato, o Movese Massa campeão fica na São Vicente e Atlético ganha na final da equipa de São Vicente, que é Amarante. Amarante ganha a Palmeira na meia-finais, quando Atlético ganha a ABC de Praia. E finalizou-se, e Atlético Movese Massa, assim como na campeonato regional, a Capa ganha a Amarante e a Sagra bicampeão nacional. O campeonato termina, foi terça-feira, esse terça-feira ali. Andebol masculino era programado para ser ex-nacional para começar hoje, 25, mas infelizmente o Movese Massa foi adiado, se espera a Federação Cavaliana de Andebol, para anunciar a data de campeonato nacional de Andebol masculino. No entanto, já começa o campeonato nacional de futebol feminino. Começa ontem, com o primeiro jogo, o Seven Stars ganha a equipa de Águias Vermelhas de Fogo para 7-0. Moço! Mas como é que aconteceu? Que a Láguia de Salão é uma equipa mais inexperiente? Não pode ser algum momento bom de desporto, mas não está ainda concentrado na Praia, na Santiago, na Salinação e Sente. E a Soto-Hilhas ainda... Só com a dinâmica mais fraca. Fraca, ou seja, na Andebol, equipas de Fogo, equipas de Saniclau, equipas de Sant'Anton, perdem para 68, diferença de 50 o golo. É quase condição de funcionar, aquela equipa que devia sair na primeira divisão. É 12 golos para cada minuto. Botava um campeonato nacional enquanto Seven Stars, que é grande opositor da EBC, por exemplo, que está bem nacional porque fica fora. Ele é que consegue bem. Agora, também campeão de Fogo, toma 60 a 8. Saniclau toma 60 a 50 e tal, 4 a 5. Enquanto um jogo equilibrado está marcado 20 golos, 20, 21, 18, 19, que é um jogo equilibrado. Um jogo equilibrado de 60 a 5, 60 a 7. Portanto, tenho que repensar, na minha opinião, aquelas modalidades ali. E no futebol feminino é a mesma coisa. Equipas de Fogo, equipas de... Por exemplo, Saniclau que consegue ter campeão, Saniclau que consegue ter campeão. Por quê? Essas pernas, a Ribadora vai fazer 2, 3 jogos para estar campeão de ilha, vai representar. Enquanto está jogando com o Seven Stars, que joga 18 jornadas. Entende? E tem outro ritmo, e tem outros jogadores, e também 7-0 acaba sendo até escasso. E depois o melhor jogador do país acaba sempre a concentrar naquele principal centro. Exato, e o Seven tem mais chances. O Seven pode jogar lá fora. Se não já contisse que os 12 jogadores... O gesso da equipa já está 3 jogadores mais. Mas se você tiver 3 ou 4 equipas para o campeonato, o que eu vou deixar da hora para fazer? Em vez de fazer 1 jornada, 2 jornadas, fazer 5, 6, 7 jornadas. O gesso da time também ganha de nada. Fazer 4 voltas, se eu tenho 3 equipas. Ok, no campeonato não tenho só 3 equipas, pessoal. Não tem que fazer 3 voltas. 4 voltas de campeonato. Porque eu tenho que ser tradicional 2 voltas. Quer dizer, o meu cubo é mais forte, já ganhou o meu campeão. Por que a equipa também não é chance, se calhar, de ir com os companheiros, ir explorar... Eu acho que é um desperdício, embora é oportunidade, não acredito, mas tenho mudado esse modelo. E na vôlei, na futebol, agora sabemos já a mesma coisa. Equipas de fogo também perdem, claramente. Enquanto o Lana, o Dissal, o Mindelense, o São Vicente, podem dar maior oposição a 7, mas as outras equipas, claramente, sabem, tomem só o goleiro. Que dá perda o campeonato em si. Agora o início do campeonato nacional de vôlei masculino está marcado para hoje? Masculino e feminino. Está começando hoje. Está começando hoje, 4 jogos por dia. Ser uma maratona, jogo de vôlei, é o que começa. Se está equilibrado, eu sei, minha catacaba nunca mais. Portanto, haja muita paciência, muito tempo para conseguir de 4 horas, para conseguir 4 jogos de vôlei. É demais. 2 jogos masculinos, 2 jogos femininos. Jogo de vôlei, que tem tempo, é para 7. Se jogo bem para tie-break, você pode fazer 5. É mó tênis. Exato. Pode ter um jogo de 3 horas. Por exemplo, se foi um jogo de 3 horas, ou que vez 4, metade de um dia está jogando. Portanto, não sei que tem que hora que jogo para ir na gímena. Quem que gosta está para hoje. Mas mesmo para a comunicação social, que vai cobrir, eu lembro um câmara menos. 4 jogos. Levo a Patrick, que está a torre, a Dorna Costa. Eu lembro-lhe para ir para o filme, 4 jogos de vôlei, eu vou matar ele. Portanto, é difícil nesse modelo ali. Fazer 4 jogos por dia. Está jogado hoje, 25, 26, 27, 28 e 29 meses finais. Final, este tempo é dia 30. Está de cor, ao mesmo tempo, com o Campeonato Nacional de Futebol Feminino, que está batendo em meios finais na Santa Cruz, dia 1 e final dia 13 de setembro, naquele novo campo, 25 de julho, na Santa Cruz. O Campeonato de Boxe está contido só para 12 dias. É suficiente para... Sim, boxe é suficiente. Se eu consigo fazê-lo na 12 dias, tranquilo, boxe já está habituado nele. 12 dias, creio que é suficiente. E vamos ver se eu consigo fazê-lo também. É para setembro. Questão de transporte. Também está criando os problemas. O Nacional de Atletismo era para ser há 12 semanas. Esse pólio para essa semana. E estou na mudada, quero saber de data. Quero explicar o motivo também de mudança. É transporte. É sempre a questão de transporte. Por exemplo, a minha gravação de 100 de outra semana, tinda que a sabedoria, nem o bilhete que a sabedoria ainda. É complicado nesse momento ali, federações trabalham. Agenda qualquer coisa. Agenda qualquer coisa. Sabendo que tem aquele boxe, então, também prepara a participação no Campeonato da África no Moçambique. Mas primeiro tem que saber quem é campeão nacional. O pólio organiza uma melhor seleção. Tanto de rapazes que são lá fora, que são em bom nível. No caso de David Pina, que estive nos Jogos Olímpicos e outros. E vai representar a melhor forma no Moçambique, nesse Campeonato Africano de boxe. Agora, não tem um jogo para a quarta-chanela, era puramente para o Calverde, para o Mundial. E para o Básquete, sim. E nós também temos jogos contra três grandes equipas. E o Guiné, quando a Cri, que está no mesmo nível que a Angola, nem consta o Marfim também, mas... Teoricamente, cá está, porque aquele que mané flam, eles conseguem reforçar com quatro jogadores, naturalizados. Às vezes, só que a ver que a gente consiga naturalizar os jogadores. Que Cabo Verdeanos, hoje nascido na Cabo Verde, deixa eu ver se estava... Naturalizando o país. Estava para lá, por exemplo... Deixa eu dar um exemplo. Minha filha é nos Estados Unidos, mas tem 12 anos e vive na Cabo Verde. E tem um cérebro de Cabo Verdeano. Só que nunca faz passaporte, porque ele era menino. Quando ele viaja, ele viaja com passaporte americano. Hoje, se quer me jogar na seleção de Cabo Verde, ele tem um problema. Por quê? Porque é que faz um passaporte de Cabo Verdeano antes de 18 anos. Uns regras, uns... Mas ele é Cabo Verdeano. Fala crioulo... É fingido de dois Cabo Verdeanos. E estuda ali tudo, se... Se ensina o básico ali. Na Cabo Verde, portanto, que as coisas lá, você acaba criando problemas. Mas botou equipas lá fora, você chega até quatro jogadores. Você cria ferramentas de facilitação de documentos. Exato, que é casado com menina de Tunísia. Tem um mercado de Tunísia, é casado com menina de Tunísia. É suficiente para jogar na seleção de Tunísia. E FIBA está permitindo que ela... Enquanto para Cabo Verde, umas coisas que são muito mais fáceis, creio que... Eu fiz dois Cabo Verdeanos, eu passei 18 anos na Cabo Verde, por exemplo, que ela tem que contar, mais que um simples casamento de hoje, 12 dias, eu vou estar naturalizado. Para boa optar a naturalização. E Guiné tem... Quatro naturalizados, aquele que não sei, pode trazer a maior qualidade da equipa. Embora, é uma equipa menos cotada do que Angola e Côte d'Ivoire. Calverta joga primeiro jogo manhã com o Guiné, depois com a Angola e, por fim, tem Côte d'Ivoire, equipa de casa. Mas Calverta, creio que, sem máxima força, o jogador estalano pode conseguir um bom resultado para não ser naqueles cinco que também para o Mundial, embora tenha mais um janeiro ainda, o último para... Ficha, exapuramente, para o Mundial de Indonésia, Japão, com Filipinas. E tem hipóteses de mandar bem jogadores para reforça ou plantelos desafiados? nesse momento, acho que não. Para aquele que já não faz, o negócio, o modelo de jogo se estabelecido, só se for um super estrela que a Verdeana pode vir um passo de repente. Um fenómeno, que tem nesse momento, acho que Manet está amante que ele é lá e trabalha aquele sistema de jogo, aquele modelo e apursa-se naquele equipe. Agora para não finalizar, a Federação de Basquetebol está na silêncio, é normal, é o esperado, ou se tem alguma coisa que está contindo, que nunca sabe, e dentro de você informação, como se fontes, coisa que se passa, se está contindo tudo, geralmente não se habituaram com federações, estão adiados quase com o mesmo tipo de protagonismo que equipas e seleções, e às vezes a Federação de Basquetebol são quase que um low profile. Tem questão de, talvez a questão de ensinar o contrato de programa, ou ensinar o contrato de programa com o IDJ, mas tem muito mais coisa que se pediu, se é tudo atrasado, que tem dinheiro para ensinar o contrato de programa com todas equipas, que é lá também que leva a Federação acafranada sobre o Campeonato Nacional, por exemplo, o prédio termina o campeonato tem mais de 3, 4 meses, ele campeão, está representando Santiago na Campeonato Nacional, o que eu sabia até quando, porque tem um plantel para o Mante, e será que a equipa também está unida para a próxima época? Eu acusasse aqui, uma Federação se a focar nesse momento no Mundial, porque creio que é bem entregou-se na questão de Campeonato Nacional com a questão de transporte envolvido, embora a Federação de Basquete, na minha opinião, nunca trabalha a comunicação de forma mais, mas o negócio é mais ou menos de trabalho, nunca trabalha de forma forte, e que ele é um handicap que defende uma Federação de Basquete, devia comunicar, mas para o nível de Basquete que não tem, para os jogadores que não tem. E para procurar informação também. Exato, num mês de dia. Mas, Edna, me queria falar de três informações, rapidinho ali. Calverza participa no Campeonato do Mundo de 100 km na Alemanha, já participa Jailson, Liverto, São Centro e Cabral de Praia, Jailson fica no oitavo lugar a dias naqueles 100 km de Passatório na Itália, e um de aqueles candidatos talvez entre no apódio. Eu também contisse que Jajan também traz um PSOLI que só vai fazer 300 km no mês de novembro no Portugal, um ultra-trail de 300 km volta ao Garfo, aquela informação que também traz depois, grande novidade. e também a África e o Cup que também contisse no 2023. Ele é realizado no 2019, a pandemia cruza para e também traz equipas autobés, lembra aquele autobés bem-fica de Portugal, bem-equipas de África, bem-jogava ali. Lembra um jogador que ganha, que marca o golo de Benfica há dias. Sim, que foi título prático. e esteve naquela competição ali para mostrar que esse tipo de competição ali é importante para dar rapazinhos oportunidade de Perse. Um grande jogador, estive ali na Calverna na Várzea, está a Juga e eu acho ele uma grande estrela. É o principal jogador da Europa atualmente. Exato, está a falar de tudo dele e é filho de Cabo Verdeano e joga lá no Roberto de Vila Nova. Portanto, pode ser outro craque lá. Entende? Pode ser outro craque na qualquer playground de básica também, é só questão de ter alguém com visão de aposto e dar a oportunidade de Perse. Muito bem. Ok, então fica esses apontamentos a nível desportivo e um abraço lá também para tudo o atleta de Cabo Verdeano que às vezes está sendo em decisão, o Vitóquio está sempre e também está nas muralhas e está pinchando na costa. Boa sorte e também, claro, uma boa sorte também para o campeonato e para a Liga Sopira e para o torneio de sub-1, sub-3 que está começando hoje.